Olhe bem, preste atenção Nada na mão, mestra também Nós temos mágicas para fazer Assim a vida olhe pra ver Milhares de sonhos, só para sonhar Milhares que não se pode tocar Uma fração, de um segundo Qualquer emoção agita o mundo Biso, piado, poder, mestre Sexo, sem medo o mundo não cresce Guerra, pra matar e morrer Amor, que ensina a viver Foguete do espaço, bom ao infinito Provando que tudo não passa de um minuto É fantástico, da idade da pedra Ao homem de plástico, o show da vida É fantástico, da idade da pedra É fantástico, da idade da pedra Ao homem de plástico, o show da vida É fantástico É fantástico É fantástico, não é? Onde aição do espaço Qualquer emoção Obrigado.